Olá, eu sou Fabrício Fernandes e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar somente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora vamos começar. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7, 4. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Se o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 2, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 2, eu posso seguir minha paixão e eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 2, eu sou um imã de zero que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo é simples. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 3, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 2, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 3, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 7, obrigado Universo por me permitir viver em prosperidade. 4, eu mereço o universo. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro muito dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 9, o dinheiro é um imã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. 9, o dinheiro é um imã de dinheiro que atrai dinheiro em todos os tipos de lugares. 10, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. 11, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Estou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante hoje Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu sou um imã de dinheiro que atrai de cinco anos e cinco anos Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Obrigado, Universo, por me permitir viver em paz Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com a mesma atenção O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia Que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma energia que pode ser utilizado para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 9. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 10. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 13. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 14. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 16. Eu mereço receber dinheiro abundante. 17. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 17. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 18. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 18. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 19. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 20. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 20. O dinheiro é uma parte importante. 20. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 21. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro. 21. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 22. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 22. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 23. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 23. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 24. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 25. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 26. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 26. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 27. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 28. Eu sou um imã de dinheiro. 25. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 23. Eu sou o imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. ao mesmo tempo, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades, eu mereço receber dinheiro abundantemente, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares, obrigado universo por me permitir viver em prosperidade, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades eu mereço receber dinheiro abundantemente, eu sou grato pela habilidade, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora, eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares, obrigado universo por me permitir viver em prosperidade, eu sou grato por me permitir viver em prosperidade, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades, eu mereço eu sou grato pela habilidade, 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 eu sou grato pela minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 1. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo ambiente com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 5. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 9. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 10. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 12. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 13. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 14. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 16. Eu mereço receber dinheiro abundante. 17. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 17. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 17. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 18. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 19. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 20. O dinheiro é uma parte importante. 20. O que é importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 21. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 21. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 22. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 22. Eu mereço receber dinheiro e atenção que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 23. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 23. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 24. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 24. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 25. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 25. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 26. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 27. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 28. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 28. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 29. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 29. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 29. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 30. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 30. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 80. amendments e iphoneAS. A CIDADE NO BRASIL 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 O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DO-LE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO SETE PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL OITO EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO DINHEIRO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS E LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOLE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES SETE EU MEREÇO MENTALIDADE MENTALIDADE E PROSPERIDADE O DINHEIRO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO POSSO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO DE ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DO-LE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL O UNIVERSO RESPONDE EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICA AO MESMO TEMPO SETE O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTE EU SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU O IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO FOR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOI O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL O UNIVERSO RESPONDE EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO COM A MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE UM SINCE OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA TENDO O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO UNIVERSO 2 PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU O IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADES O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E TODO O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE DE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTE SETO EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PROTO E DISPOSTO A RECBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DO-LE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE DE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU O IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO FOR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE E PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOLE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA 1 EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGAR 5 OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE 7 O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE 2 O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOLE O TEMPO E ATENÇÃO QUE ELE MERECE EU SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO 2 PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL 7 EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMO O DINHEIRO É UMA ENERGIA O DINHEIRO QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO DINHEIRO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA 7 EU SOU O IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO DE ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADES O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO E COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOLE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PROTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E TODO O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RITAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO FOR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E TODO O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA SETE EU SOU UMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DO-LE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RITIMO AO MESMO TEMO O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTEMENTE SETE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA 5 2 EU SOU UMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS TESTIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DO-LE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE BENECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO O A MESMA FEIRA O DINHEIRO É UMA ENERGIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTE MENTI SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO, UNIVERSO, POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOLE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MUNDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERADEIRAMENTE RICAS ESTOU PRONTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU O IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO POR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DO-LE O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE EU SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO E PARA MIM, GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL EU POSSO SEGUIR MINHA PAIXÃO E FICAR RICO AO MESMO TEMPO O DINHEIRO É UMA ENERGIA E PODE SER UTILIZADA PARA CRIAR UM NOVO MINDO COM NOVAS OPORTUNIDADES EU MEREÇO RECEBER DINHEIRO ABUNDANTE MENTRO EU SOU GRATO PELA HABILIDADE EU ADMIRO E ME INSPIRO EM PESSOAS VERDADEIRAMENTE RICAS ESTOU PROTO E DISPOSTO A RECEBER MAIS DINHEIRO AGORA EU SOU UM IMA DE DINHEIRO QUE ATRAI DINHEIRO DE TODOS OS TIPOS DE LUGARES OBRIGADO UNIVERSO FOR ME PERMITIR VIVER EM PROSPERIDADE O UNIVERSO RESPONDE A MINHA MENTALIDADE DE PROSPERIDADE ME PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA GANHAR DINHEIRO COM FACILIDADE O DINHEIRO É UMA PARTE IMPORTANTE DA MINHA VIDA E DOI O TEMPO E A ATENÇÃO QUE ELE MERECE SOU GRATO PELA HABILIDADE QUE O UNIVERSO ME PROPORCIONA PARA GANHAR MUITO DINHEIRO PARA MIM GANHAR DINHEIRO É FÁCIL E NATURAL 2 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 4 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 5 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 7 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 5 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 5 2 Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 7 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade 7 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 7 E proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade 8 O dinheiro é uma parte importante da minha vida 8 E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece 5 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro 9 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 9 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 10 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com a mesma tendência 10 Para ganhar dinheiro com facilidade 7 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 10 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 10 Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 10 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 8 Eu sou livre de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 11 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade 11 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 12 Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade 12 O dinheiro é uma parte importante da minha vida 12 E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece 12 Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro 13 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 14 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 15 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 14 Eu mereço receber dinheiro abundante 15 Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 15 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 16 Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 17 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade 17 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 18 Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade 19 O dinheiro é uma parte importante da minha vida 20 Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece 21 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro 21 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 22 7 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 22 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 23 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 24 Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 24 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 25 Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 25 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade 26 26 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 27 Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade 28 28 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e todo o tempo e a atenção que ele merece 29 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro 29 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 29 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 30 30 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 30 Eu mereço receber dinheiro abundante 30 Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 31 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 31 Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 32 32 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade 32 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 33 Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade 34 O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece 35 Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro 35 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 35 Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 36 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 36 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 37 Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas 37 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 38 Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 38 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade 39 O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 46 46 45 45 45 45 45 45 48 49 50 50 50 50 Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai cinco anos de todos os tipos de lugares. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai cinco anos de todos os tipos de lugares. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 同al da Touchstone. Estou pronto effe recursos. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dô-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Se Grado, Universo, eu tenho vontade de viver em esperado ao meio de duros principais. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e desculparar para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha bênção e a minha habilidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades. para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete, eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 5. Eu mereço receber dinheiro. 5. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rica com a mesma tendência para ganhar dinheiro com facilidade. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 8. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 10. 10. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 11. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 11. 12. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 22. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 28. 28. 25. 26. 27. 29. habilidade e prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 9. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 10. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 12. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 11. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 12. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 13. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 14. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 14. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 15. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Obrigado, universo. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 16. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 17. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 17. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 18. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 19. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 20. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 20. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 21. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21. O dinheiro é uma parte importante. 21. Eu dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 22. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de pessoas. 22. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 22. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 23. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 23. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 23. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 26. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 25. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades. para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. O sete dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. 5. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para criar um novo mundo com facilidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 6. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 10. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para criar um novo mundo com facilidade. 10. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11. Eu sou imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 11. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. 12. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 12. Eu mereço receber dinheiro abundante. 13. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com pessoas verdadeiramente ricas. 14. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 15. Eu sou imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 16. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 17. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 17. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 17. Eu sou imã de dinheiro de todos os tipos de lugares. 17. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 18. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 19. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 19. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 20. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 21. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 21. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 21. Eu mereço a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 22. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 22. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 23. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 23. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 24. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 24. Sim, sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 25. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 26. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 26. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 27. Eu mereço a minha vida. 28. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades. 29. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. 29. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 29. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 30. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 30. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 30. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 31. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 31. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 31. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 32. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 33. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 35. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 35. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 36. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 37. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 37. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspira em pessoas verdadeiramente ricas. 38. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 39. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 39. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 40. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 40. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 41. Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 41. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 41. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 42. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 42. Eu mereço receber dinheiro abundantes. 43. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspira em pessoas verdadeiramente ricas. 44. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 45. Eu posso seguir. 45. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 46. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 46. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 46. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 47. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 48. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 48. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 48. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 49. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 49. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspira em pessoas verdadeiramente ricas. 49. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 50. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 50. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 51. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 51. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 52. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de pessoas. 53. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 54. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 55. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 55. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 55. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 55. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 55. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 55. Eu sou de Deus. 55. Eu sou de Paris. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais habilidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante por hoje. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. Estou pronto e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. E o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha habilidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 7. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro. 9. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. 10. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 12. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 13. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 14. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 14. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 15. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em todos os tipos de lugares. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 16. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 17. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 18. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 19. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 21. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 21. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 22. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 23. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 23. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 24. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em todos os tipos de lugares. 25. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em todos os tipos de lugares. 26. Obrigado, Universo, por me permitir viver em todos os tipos de lugares. 27. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 28. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade em todos os tipos de lugares. 29. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 28. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. 29. Eu sou uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 29. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 29. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em todos os tipos de lugares. 30. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em todos os tipos de lugares. 30. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 31. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 31. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e todo o tempo e a atenção que ele merece. 32. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 32. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu sou. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu sou grato, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 8. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 9. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito pessoas. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 9. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida Me dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou o imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou o imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou o imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu sou grato pela habilidade Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou o imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Sim, sou grato pela habilidade Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu sou grato pela habilidade Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade O dinheiro é uma parte importante da minha vida E dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Estou pronto e葬 Obrigado. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha vida e dou-lhe o tempo e dou-lhe o tempo e dou-lhe o tempo e dou-lhe o tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais cidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Sim, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Dois. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou o ímã de dinheiro que atrai de todos os tipos de lugares. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico com a mesma tendência. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, 2, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha bênção e a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5, 2, 1, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5, 2, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7, 2, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8, 2, 1, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 9, 2, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 10, 2, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 11, 5, 1, obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 11, 7, 4, 1, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12, 2, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e todo o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 12, 3, 2, 1, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. 13, 4, 1, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 14, 4, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 14, 5, 2, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro com novas oportunidades. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e todo o tempo e a atenção que ele merece. 15, 4, 1, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15, 5, 1, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5, 2, sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. 5, sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 7, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 5, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 2, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 5, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, eu posso seguir minha paixão e fazer dinheiro com facilidade. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5, eu sou um ímã de dinheiro que atrai de zero. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rica com a mesma oportunidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 6, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 7, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. 8, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. 8, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 9, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 10, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. e ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante hoje. 11, eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspire em pessoas verdadeiramente ricas. 11, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 12, obrigado por me permitir viver em prosperidade. 12, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 13, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 14, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. 15, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 16, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 17, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 17, eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspire em pessoas verdadeiramente ricas. 18, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 18, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 19, obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 20, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21, o dinheiro é uma energia para ser utilizada. 22, o dinheiro é uma energia. 22, do mundo somente a ter cotido dele, de todo o tempo e a atenção que ele merece. 23, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 25, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. 22, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O Universo responde à minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. dinheiramente ricas. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sou grato pela habilidade que o Universo me admiro e me inspiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. Sim, o Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rica ao mesmo tempo. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 7. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 8. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Obrigado, Universo. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 9. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 10. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 10. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 12. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 12. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar dinheiro em pessoas verdadeiramente ricas. 13. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 14. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro com os tipos de lugares. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O universo responde a minha missão e a possibilidade de prosperidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou grato pela habilidade que eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Obrigado, universo, por me permitir viver em todos os tipos de lugares. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Cinco, dois, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade.